E treino pesado, tudo isso para garantir a classificação nas Paralimpíadas. Assim tem sido a rotina de Silvana, uma paratleta do Taekwondo. O repórter João Tiago acompanhou um dos treinos. A Silvana está diante do maior desafio que já enfrentou na vida. A paratleta do Taekwondo se prepara para encarar em março a última classificatória para as Paralimpíadas de Tóquio, que acontece em agosto e setembro desse ano. A classificatória latino-americana acontece na Costa Rica e o ritmo de treinos vai ficando mais puxado. A primeira meta que a gente traçou para conseguir ganhar esse classificatório foi aumentar o ritmo de treino, que agora a gente está treinando segunda a sábado, fora os treinos de fisioterapia e de preparação física. Ela não está sozinha nessa luta. A paratleta tem uma equipe preparada para enfrentar esse desafio junto com ela. Psicólogo, médico, preparadora física, fisioterapeuta e o mestre, que foi quem acreditou no talento da jovem lá atrás, mesmo enfrentando todas as dificuldades. Ainda é um sonho, mas a gente está trabalhando desde o ano passado. A prova que ela foi lá para o Paratleta e trouxe a medalha. Então, isso mostra a seriedade do nosso trabalho. Então, ela tem muita chance de ser classificada agora nessa próxima competição. O preparo físico da Paratleta fica sob responsabilidade da Priscila, que teve que se adaptar para conseguir compensar a falta do antebraço direito da Silvana. A gente vem fazendo esse trabalho aqui realmente diferenciado com ela. Fizemos desde a avaliação do movimento, entendendo toda essa parte biomecânica que é preciso, fazendo uma ligação com o gestual do esporte. A Silvana tem a ajuda da equipe e da tecnologia. Esse equipamento auxilia os treinadores a entenderem como o corpo da jovem está se adaptando às limitações e superando dificuldades. A gente trabalhou muito esse gestual, essa estabilização. A gente utiliza um equipamento chamado eletromiografia, que dá, em tempo real, o nível de ativação muscular. Isso é bom para ela, porque ela começou a entender como deve ativar a musculatura, tanto antes como durante e depois durante os chutes. Limitações não são problema para essa sertaneja corajosa, que já trouxe um ouro no Parapan do ano passado e que está ansiosa para trazer ainda mais conquistas para Paraíba.